Se você caiu aqui, provavelmente você não tem tempo de assistir aquelas séries de 20 temporadas, de 25 episódios de 60 minutos. É de mais de 8 mil! Você chega no trabalho, você tá cansado, você não tem nem paciência pra assistir todas essas séries, a gente tá junto nessa. Seja bem-vindo ao Metrô Espacial, eu sou o Yasser e eu vou te apresentar 5 séries pra você que quer acompanhar episódios de menos de 30 minutos. A primeira série que eu vou recomendar aqui eu já recomendei no canal, mas eu vou falar dela de novo porque ela é uma série incrível e eu vou recomendar pra quem eu puder porque as pessoas têm que assistir. Eu estou falando de Undone e é dos mesmos criadores de BoJack Horseman, então se você curtiu BoJack, você provavelmente vai curtir a pegada dessa série embora elas sejam bem diferentes entre si. A série acompanha essa mulher chamada Alma e ela tá insatisfeita com a vida dela, ela já tá por volta dos 30, 30 e poucos anos e ela não tem um relacionamento muito bom com a mãe, com a irmã, nem mesmo com o noivo dela, até que ela sofre um acidente de carro e ela quase morre e a partir daí ela começa a ter a visão do pai dela que já tá falecido também. E se você tá olhando o material da série que eu tô passando aí no vídeo, você deve ter reparado por que essa animação parece com atores reais. E bom, na verdade essa série foi gravada com atores reais mesmo e a animação foi feita por cima desse material gravado numa técnica chamada rotoscopia, a nível de curiosidade se você quiser procurar a respeito. Bom, mas continuando né, depois que ela sofre um acidente e começa a ter essas visões com o pai já falecido dela, ela também ganha meio que uns poderes de dobrar o tempo. Então ela às vezes vai pro futuro ou pro passado e ela vê cenas que ela nunca teria visto porque ela não estava lá e coisa do tipo. E justamente o pai dela nessas visões começa a incentivar ela a investigar as circunstâncias de uma morte misteriosa que ele teve pra descobrir mais sobre o passado e como ele morreu. Então agora não só ela tem que investigar essa morte do pai dela, como ainda lidar com os problemas pessoais que ela tem com a irmã, com a mãe e com o namorado e ainda tá presa nesse loop temporal aí, né, saída e volta do passado. Você imagina a loucura que é uma pessoa lidar com uma questão dessa. A série tem uma história bem intrigante, bem interessante e justamente explorar a natureza do tempo ou até mesmo a relação do tempo com a memória, ou das nossas relações com as nossas memórias, isso é muito interessante. Fora que dentro de todo esse contexto ela ainda acha espaço pra falar de sanidade mental e da importância da sanidade mental, do tratamento. Ela tem uma avó que foi considerada insana e foi internada num asilo pra pessoas loucas no passado. Então tem todo esse tema que eles abordam. É bem interessante, cara. Eu recomendo muito essa série mesmo. Tem só duas temporadinhas, 30 minutos cada episódio, poucos episódios. É muito legal de assistir, vale muito a pena. E a próxima da lista é Atypical, uma série de drama que acompanha Sam, um jovem de 18 anos que é diagnosticado com autismo. E a série explora justamente esse personagem lidando com as suas relações amorosas e as relações com a família dele também. A série aborda também a questão de diversidade, inclusão e como essas questões afetam não só a vida do próprio Sam, como a relação dele com a família dele. A série foi muito elogiada por trazer uma representação realista e sensível do autismo e também por mostrar de uma forma delicada a relação familiar, a relação de amizades. E também a relação amorosa de uma pessoa autista, né? Como que ela lida com as pessoas ao seu redor. Então é uma série muito interessante pra alguém que quer relaxar, uma série leve, uma série gostosinha de assistir, mas que também é emocionante e vai te fazer refletir. Agora eu vou dar uma roubadinha porque não é bem um drama-drama, é mais uma dramédia, mas tá valendo, então aceita aí e vamos lá. Barry é uma série que acompanha um personagem, bom, chamado Barry. Não me diga. Que é interpretado pelo Bill Hader e ele é um ex-fuzileiro que agora trabalha como um assassino de aluguel. Eis que em uma das missões que ele tá fazendo, ele acaba seguindo o seu alvo até uma companhia de teatro e quando ele entra ali, ele acaba sendo abordado pelas pessoas e pra disfarçar, né? Pra não falar o que é um assassino de aluguel, ele acaba fingindo que tá ali pra uma aula grátis de teatro. Porém depois dessa pequena aula experimental que ele foi forçado a fazer, ele acaba descobrindo que ele gostou daquilo e basicamente a série então é ele tentando se tornar um ator e se descobrir. Já que ele não gostava muito da vida de assassino de aluguel e ele começa a gostar de atuar e ele tem que lidar justamente com a incongruência de você querer ser um ator ao mesmo tempo que você não vai simplesmente largar uma vida de assassino de aluguel pra trás do dia pra noite. Claro, isso que eu descrevi é o motor cômico dessa série, né? Ele conciliar essa vida de assassino com a vida de ator, mas a parte dramática vem justamente dele se descobrindo, ele descobrindo a si próprio, né? E o que ele gosta e o que ele quer fazer pro resto da vida. Ele busca se livrar desse passado trágico e violento e se conectar mais com as pessoas e é isso que o teatro fornece pra ele. Fazer com que ele sinta algo que ele não sentia antes ou que ele já há muitos anos não sentia. É uma série bem interessante, principalmente se você, assim como eu, gosta de dramédias, né? Misturando o teor suficiente de drama com aquela comicidade que agrada um pouco a todo mundo. Ainda mais quando é escrita de uma maneira divertida e inteligente, então acho que vale a pena dar uma conferida também, afinal, é curtir. Antes da gente ir pro próximo item, por favor, eu preciso fazer a coisa chata que é pedir pra você dar um like e se inscrever aqui no canal, afinal, pra você não custa nada, mas ajuda muito aqui o canal a crescer, já que você ajuda a divulgar esse vídeo pras outras pessoas e também mostra pro YouTube que esse vídeo é legal, então dá um joinha aí e se inscreve, por favor. Agora, se você é fã de comédia, drama e música, essa série com certeza é pra você. Eu estou falando de Atlanta. Essa série acompanha o Ernest, que é interpretado pelo Donald Glover, que é um empresário. Na verdade, ele quer ser um empresário que vai ajudar rappers a crescerem de carreira. E ele faz isso com o seu primo, que quer também iniciar na carreira de rap. São duas pessoas inexperientes tentando entrar no cenário musical do rap, então eles têm que aprender através dos seus erros, enfrentar desafios, agarrar oportunidades, não deixar que elas passem, competir com gente que provavelmente tem mais experiência e mais contatos do que eles E as partes mais elogiadas da série também é justamente essa representação realista de jovens negros na América tentando formar uma carreira principalmente no ramo musical. Tanto ele como empresário, quanto seu primo como rapper. E além de ser o personagem principal, o Donald Glover também é produtor dessa série e como ele também é músico, já que talvez você não saiba, mas ele é o Childish Gambino de This is America Ele também tem uma carreira musical, talvez seja muito da vida pessoal dele ou de coisas que ele teve que enfrentar no começo para entrar nesse ramo musical que ele está colocando na série como parte da experiência que ele teve. E por último eu tenho que apresentar para vocês a série Ballers, protagonizada por Dwayne The Rock Johnson A série acompanha um personagem chamado Spencer Strassemoor, que é um ex-jogador de futebol e agora atua como um conselheiro financeiro para jogadores de alta performance no futebol Porque justamente muitos atletas, a gente vê isso direto, acabam ficando ricos e tendo sucesso e não sabem lidar com dinheiro. Gastam tudo, a fama passa, depois eles não sabem lidar com essa falta de fama depois que eles se aposentam, não sabem lidar com dinheiro, gastam tudo e acabam voltando para uma vida muito simples Então a série acompanha os altos e baixos da carreira de um jogador de futebol tanto pelo lado financeiro quanto pelo lado emocional e os desafios que eles enfrentam É também uma mistura de comédia com drama e também tenta abordar de uma maneira realista a vida desses atletas e como muitas vezes eles precisam de uma pessoa como o Spencer para que eles não façam muita merda e não acabem com a sua carreira por bobagem Então se você gosta de drama, com um pouco de comédia, você vai gostar dessa série Ballers com certeza Qual dessas séries você vai ver primeiro? Você gostou de alguma? Deixa aí nos comentários, você pode deixar também quais séries valiam a pena estar aqui e eu não mencionei Quem sabe não rola uma parte 2, hein? E se você quer ver mais vídeos como esse, lembre-se de se inscrever e apertar o botão do sininho para receber as notificações dos próximos vídeos A gente se vê por aí Fui!